Bom dia, bom dia a todos! Bom, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rosa do deserto, que está plantada num vaso e eu acabei podando ela, porque ela deve estar com alguma doença, algum fungo, que as flores não... saem muitos botões, mas as flores não abrem, elas abortam, caem, ou ficam fechadas todas enrugadas, ou criam uma crosta preta, ela acaba murchando e acaba caindo, então eu cortei todas as... os caules e também vou estar mudando a terra dela, tá bom? Vou virar a câmera aí para vocês, tá? Tá podendo olhar e ver e quem souber de alguma coisa aí, alguma dica aí para me falar sobre esse fungo, sobre o que possa estar acontecendo aí, dá uma dica aí para a gente. Desde já agradeço e... e fique aí com o nosso vídeo, curte, comente, compartilha e deixe os seus likes. Bom, aqui está o tronco dela, está plantado nessa... nessa jardineira, nesse vaso aqui, eu vou estar trocando a terra também, tá? Eu fiz a poda, eu coloquei aí um... uma tinta aí para poder cicatrizar e vou estar mudando a terra. E aqui estão os galinhos que foram cortados, olha, eles encheram de flores, encheram, só que não abre de jeito nenhum, isso já faz umas... Umas quatro, cinco remessas de flores e nada. Também coloquei uma... Uma tintinha aí para poder estar vedando. Talvez até esteja com fungo... Não sei, não sei o que está acontecendo. Olha as flores aqui, ó. Guardei as pétalas que eu acabei arrancando aqui para vocês verem. Ó, cria uma crosta, uma camada e ela fica mole e acaba caindo. Ela não abre, não abre de jeito nenhum. Olha o jeito que fica, ó. Fica todas enrugadas e não abre. Então, vou tentar mais essa vez para ver se eu consigo salvar ela. Eu já fiz... Eu já fiz podas, não é a primeira poda, tá? Eu já fiz várias podas. Ó, a terra aí tem minhoca aqui dentro. Não sei se talvez a minhoca seja causadora disso também, não sei. Eu vou ver como que está a raiz agora dela e eu mostro aí para vocês. Aqui, pessoal, como está a raiz dela, olha. Aparentemente está... Está bonita, em cima está bem verdinha. É, agora eu vou dar uma pesquisada aqui na internet para ver se eu tenho, ó. Tem até minhoca colada nela aqui, ó. E a terra também estava cheia de minhoca. E eu vou dar uma pesquisada para ver se eu tenho que cortar essas raízes aqui. Porque eu não entendo muito bem de rosa do deserto. Eu vou ver se eu tenho que cortar as raízes para vir raízes novas, né? Vou lá pesquisar. É, não sei se ela... Ela possa estar com algum fungo, alguma doença, ó. Aqui está com essa cor, mas está firme, está duro. Não está mole, não. Está toda durinha, não tem nenhuma parte mole. Deixa eu ir lá pesquisar para mim, para mim saber certinho aí. Depois eu vou estar mudando a terra dela, tá bom? Quem conhecer aí, quem trabalhar com rosa do deserto aí, fala aí nos comentários que eu vou estar acatando, né? O comentário aí de vocês. Para mim está cada vez aprendendo mais, né? Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo. Bye, bye, até mais. Aqui, pessoal, eu dei uma limpeza aqui nas raízes finas da parte do caldex de cima. E aonde eu cortei, eu passei uma tintinha, né? Para não entrar fungos. E vou estar plantando ela, né? Deixando essa parte mais verde aqui para cima, né? Fora da terra. E deixar somente a parte das raízes embaixo. Embaixo, tá bom? Até mais aí. Logo eu volto com o vídeo mostrando para vocês aí ela já plantada. Aí essas mudinhas aqui vou estar plantando elas para ver se se brotam, se vingam, né? Eu não tenho sorte não, viu, gente? Eu já plantei muitos brotinhos como esse aí e todos morreram, né? Mas quem sabe, né? Vamos tentar, né? Não custa tentar. Pronto, gente. Rosa do deserto plantada. A terra apropriada para a rosa do deserto. Fiz a drenagem com isopor, mais ou menos, até aqui de isopor. Coloquei terra vermelha na parte de baixo. E depois a terra própria para a rosa do deserto. Aqui foi tudo selado, onde fiz os cortes. Tá tudo selado. Agora eu vou molhar um pouco a terra. Ela não ficou muito forte aqui na terra, mas como ninguém vai mexer, não tem perigo. Só coloquei mesmo as raízes dentro da terra. Agora eu vou molhar e esperar. Esperar a brotação dela. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. E espero que ela... Que ela... Rebrote bonita. E que as flores não sejam mais abordadas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E p hope! E p�ls E pêntешь... E pôrhes... E pêntes... E não é... E pêntes...